E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a Gift Card e colocar a Cash no joguinho Falou em Gift Card e Cash em jogo é na Rei dos Coins Link na descrição E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados inclusive tem dois sabores meus o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia com 15% de desconto se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja loja.com.br barra SMzinho já entra e fica de olho em todas as coleções lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção já clica aqui na descrição pra ficar ciente porra véi porra véi porra véi eu tenho que desinstalar esse OBS logo véi e reinstalar essa merda véi porra e pega agora? eu vou repetir teu chão viu véi eu tô cheio de bronca ali dentro dessa coisa formatou o PC? não, formatei não mas depois que o PC atualizou o som do OBS não sai mais não eu tenho que abrir a aba de notificação de simulação pra poder passar ela no lugar do notificação é, olha lá nas configurações do OBS monitoramento como é que tá já fiz tudo isso aí eu não mudei nada o ID volta não? o ID volta? é, Zanfé, é o ID volta é o ID volta eu acho que é algum filtro de carro lá, Zanfé não, é isso que eu tô falando propriedade de áudio avançada lá você vai no alerta eu não sei se é o OBS e aí tem que botar o bagulho de monitorar, velho monitorar e enviar áudio você tá, você tá, você tá em que lugar de conversa? porque a gente tá falando sobre isso agora eu tô tentando te explicar como fazer isso como arrumar você não presteu atenção na porra que eu falei, não? não o que que você falou? o Vitor, ah deixa pra lá, esquece deixa pra lá, ô Vinho, esquece, velho é isso aí, velho eu esqueci que você gosta de gama muito alto o que que é? eu não entendi não, você já fez isso, é isso? não, filho, eu nunca fiz isso na minha vida olha que loucura ah, Vitor, você é burrão, velho você é igual eu é maluco caralho, Jó, pegou a skin do Nines vitor, pô, passa o Black Cell do novo, vitor vitor, vitor, não, Jó ganhei, pô ah, pô tem, liguei o cartão, né? não é foda, eu fui a manobra vou pegar no Twitter queria ganhar o Black Cell, aí para, velho você tá perdendo o terreno agirem das caixas de suprimentos localizadas assegura isso aí, a vez já sai eu falei do teu grupo que queria ganhar o código e me der eu sou streamer, bimbo quando tiver que pagar esse negócio aí, vai ficar muito caro você mexe com internet? trabalho com internet, Sam caralho, velho amanhã, Jó, pavê acorda de dez e meia brincadeira rapaz, velho eu tenho um exame médico lá do cedo amanhã ah, entendi eu não entendi acorda cedo tem que acorda cedo é agora cedo vamos, vamos sábado, vamos fazer teste sábado não, a gente vai, pô tem que acorda de nove e meia dez e meia o bimbo dez e meia o bimbo o chubinho acorda de meio dia, velho algumas vezes eu vou gravar com esse bicho na terça toma café e volta do bicho eu vou gravar com esse bicho na terça-feira e pô, acabei de acordar, velho não, peraí não é assim não também, velho acabei de acordar é quando você me avisa que vai ter gravação não é na hora da gravação, não mas que hora é isso? é lá umas dez e nove eu já vi um homem, velho quase quarenta anos nas costas fica jogando videogame passando vergonha na internet acorda tarde, velho quando os outros dormem eu tô acordado foi legal atravessando a rua ali, tá? cara, eu não iria não, velho Big Brother ia passar um pouco tempo aí sem fazer nada eu tenho meus compromissos com a cassinagem aí aí tem condição mesmo time pois é, time é, homem time posso pegar vocês aí pra gente ir atrás da bandidagem? ou vocês vão ficar aí? é, se você ficar em silêncio mas vocês vão ficar aí dentro d'água aí ou vai vir pra gente ir atrás dos caras? tô fazendo contrato vai tomar no seu cu vai, eu quero dinheiro que contrato, meu amigo que contrato, meu amigo que contrato, meu amigo que contrato, meu amigo deixa o zampo, deixa o zampo deixa o zampo, deixa o zampo deixa o zampo, deixa o zampo não, como deixa? vamos virar a França, né? vai lá pro seu ar, jogado de rinogada é, vamos virar a França vamos ser dominado né? e aí, Roxama? pelo pessoal vai chegando, virando, virando eu prefiro ir nadando pra lá, meu amigo vou nadando não vai comprar o bagulho aqui, não? não vai comprar, não? eu tô querendo fazer uma frase de fake aí, no final vem cá, vem cá, vem cá agora vamos Robinho Oi o finalizador é pra gente ficar bem vamos até aí pra vocês vamos pegar isso aqui, né? levar essa caixinha pra bora bora rapaz, é a lore que o zampo inventa, cara agora é legal isso que tem aqui no mapa não é mais gente, não eu inventei é, deve ser é, a lore no outro também era isso, a mesma coisa ele quer invadir os baquistãos, velho acho que é o sonho dele pegar a raça dele tu já jogou contra a banda e policia, zampo? não joguei, velho já vi você e o Flávio joga, você vai gostar jogo é muito bom, velho inclusive tem um soldado de jogos assim sem sentido nenhum, mas faz sentido cara, a primeira coisa que legal faz quando ele chega é vir pra cidade grande procurar emprego então é procurar aqui, ó postos comerciais tá ligado? locais de trabalho eles estão sempre aqui eu tenho um ala es lá, ala es lá no posto de gasolina, ó pedi emprego ali, ó frentista, ó na nossa frente, olha o frentista ilegal olha ele olha ele aí ó tammy ala es lá nossa, pegamos dois aqui, viu? pegamos dois aqui, Fabo que porra de drone é esse que veio pra cima de mim e jogou na cara da peste? Fabo você viu como é? como que eles trabalham? você viu? viz, já bateu o equipamento que faz você aperta aqui, ó aí, ó mostra no mapa também, ó olha na frente, bora ó, peraí que eu vou ficar aqui que eu vou abrir o portão esses ilegal é impressionante o trabalho deles olha eles ali, ó olha lá eita, peste tinha só o oinho só o oinho eu fiquei pensando não sei se ali era um cara ou era binho eu levei um tiro da pé binho repórter que o joelho foi abrir o portão o cara chega ali tem muito ilegal aqui do lado, véi se eu fosse você não mexer não não, Fabo no prédio da sua frente vai ter, véi muito caro loja, loja, loja tem um cara ali naquela casinha do rosa casinha do rosa vamos obturar aqui o rosa vamos obturar o rosa então do Vitor aqui o rosa dá peste, véi não é que fuder vamos obturar o rosa do Vitor aqui olha o cara aí, Vitor olha ele azul do Vitor bora pegou, morreu agora é o cara do prédio de trás olha ali, ó ele vindo, ó olha ele vindo atrás do logístico amarelo pingo amarelo pingo amarelo pingo amarelo olha ele aí, ó pingo de ouro, né ele aí, ó bora, zampa, 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 corre ah, véi, ele me levou pra morte eu tô com o vago como é que então avisa que saiu do carro cortou da boleia dessa porra filha da puta avisa, viado avisa que tá saindo dessa merda pau no cu avisa, desce do carro por quê? por quê? eu tô na porra da boleta no tiro por quê? e o que que vai mudar se eu estiver dentro do carro porque o carro anda sozinho me deixou na frente de um cara que eu levei o tiro dele peguei dois aqui, hein meu Deus, cara como é que é, Vap? esse legal aqui tá hostil mas no cu, meu irmão ele tá aqui peguei dois aqui dentro conversa da festa essa aí, vi o que é esse cara que tá fazendo? se você não deixou andar na BMW dele que você quer chupar caceta dele conversa da festa ala, Pavo tome no cu, Santana o cara só mandou lhe ofender ó, aquele aqui, 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 aqui ó, vem pra cá aqui, 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 aqui aqui, aqui, aqui aqui, aqui, aqui onde mais, cara? pega minhas armas aqui, né? opa, lá, lá ó, eu vou levar o veículo pra obturação, tá? o que você quiser, Zézano só não mexe a porra da paciência Vitor, Vitor, Vitor vamos jogar? ó, pô, me avisa quando tá saindo a porra do carro, velho já é ruim tá do seu lado e você ainda não avisa nada vai tomando seu cu, meu irmão entra no carro então que eu vou avisar ó, o cara aí na frente aí, o legal, ó Vitor, mira no cara o legal aí, ó caindo paraquedas aí na frente essa porra dessa skin de filha da puta fica botando gás na frente é, essa skin é ruim mesmo ó, o cara aí, ó tamo tudo aqui na nossa frente nossa frente frente, frente frente mais um, mais um na frente aí, ó na frente, Vitor na frente, Vitor frente do carro frente meu Fábio vai ficar namorando o cara, porra nossa, velho tem um outro cara aqui dentro meu Deus, cara pelo amor de Deus pega aí, mata aí boa Joel, tem mais um aí Joel filho do cranco, velho tá pangarável do caralho, velho ele me viu ele me viu morrer, Zampa ele me viu morrer você quer que eu morra pra ele salvar? cara, você me viu morrer, velho o cara tava tirando de mira só você atirar nele, velho ele tava nu ele, ele com certeza assina a site de Gore ele me viu morrer ele quis, ele quis isso e se divertiu a ilegalidade, Vitor a ilegalidade, velho eles são cruéis eita festa ó, aonde? eu sei, Lázaro só tô correndo tu morreu menino compra, compra aí, Joel compra, Joel compra, Joel ó o cara vindo aí, ó de trás aí na frente do Vitor na frente do Vitor caralho, comprou nada caralho, tem dois caras aqui dois caras aqui dois caras aqui, ó tá um nu tem um nu totalmente nu aqui o foda é que o Zampa falou os caras tá ali e não vem comigo, né não vem, eu fico sozinho bom, eu já evadi, eu já evadi vale, vale, vale é, todo mundo evade tem nem como não evadir, velho que desesperadora é, velho o Zampa faz o seguinte quando você der engage primeiro eu vou, eu vou eu acompanho como assim? como assim o quê? como assim o quê? como assim o quê? vamos lá salvar o Joel a gente sempre escuta a la es la, a la es la, ó a la es la, ó aí eu vou sozinho você vai embora eu evadi Joel eu tava no chão eu evadi Joel você tem pouco tempo pra ser evadido, viu a gente tá pra ouvir tá aliviado não, não, não dá não aqui, ó a ilegalidade pesada olha o cara aí, ó olha o tanto de gente aí, pá olha aí não tem armas, né vai, 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 vai faz o daqui faz a desgraça Joel Joel aí, eu tô matando um cara aqui, pô Joel peraí, jo vai me evadir direita, direita, direita aqui, ó morremos, aí morremos esquerda, esquerda, esquerda ó lá o cara lá frente esquenta, direita, direita embuzuzu veio, detrás embuzuzu veio olha lá, passou patila no muro vai, vai, soltar no muro ali, ó vai, soltar no muro vai, soltar no muro vai, soltar no muro vai, deixa eu passar no muro olha aí, ó bê, bê, bê bê, 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 bê mata o cara para de balançar o carro para de balançar o carro vou pegar a balança aqui o Cáss tá por perto é locando a zona segura A gente vai passar o botão? Bora, bora, bora Olha o tiro, olha aí Atrás aí, atrás de nós Ele desce Cara, ele desce no carro e foda-se Véi Boa Boa, boa, boa Eu queria que alguém desse uma facada no seu pescoço agora Filha da puta Meu Deus, agora desce pros carros Agora desce pros carros Gente, nós perdeu o pneu Gente, é uma porra, fica lá, filha da puta Matou a porra do time Perdeu o pneu Aí o carro não anda mais não, furou o pneu, o carro para Furou o pneu, desce do carro Vai lá, borracheiro Michelin, filha da puta Pior que o cara desce do carro mesmo pra consertar essa merda É amigo, né? É amigo demais isso aí, é amigo pra caralho Eu achei É amigo demais Aí o Moisés fala Que time horrível, o cara joga no controle Dependendo do aim assist, não faz nem uma play A única play que ele fez foi a cirurgia da pedra no rim Pô joe, dá pra comprar uns amigos aí Era pra invadir, véi Faz ainda mais nenhum Não, é que é amigo, né? O problema é que... Comprar o contato pra quê ali, pô? Uma hora dessa, nessa altura do campeonato Nessa situação É sozinho, tem dois caras ali, Fábio Tá com monotô poder Monotô tá poder Calma, rapaz, calma Aí o dinheiro é pra comprar todo mundo Tem dois caras na loja Calma, Zanfa Deixa eu me arrastar aqui pra analisar a situação Tem gente ali querendo me matar Zanfa, para, pô, senão vai estourar a bariátrica dele aí Vai dar uma merda no canto É isso aí, pô Tá vendo, Zanfa Se você ficar calado ele faz a play, pô Não, eu entendi Tinha dois caras na loja Ou Zé Maconha Mas e o... E o dinheiro? Por que ele não podia pegar? Mas ele não já lhe comprou? O dinheiro que tava lá no outro andar Ele não lhe comprou É bem, mas aí tinha que comprar vocês também Você já fez uma bariátrica Eu comprei tudinho, Zanfa Vai tomar no cu Aí, tem que... Na moral, esse cara, ainda bem que a gente joga em lan house Porque esse é o primeiro cara que ia morrer, véi Ó, vi Primeiro cara que... Eu juro é vocês, Zanfa A gente joga perto um do outro Qualquer ideia dessa Eu vou me levantar e vou lhe agredir, véi Tá Eu vou pegar o carro Só que jogaram junto perto do outro Você ficou tremendo pra ele E perdeu Mas a gente não tá jogando no mesmo time não, Obinho Tá E a gente vai atrás da legalidade Contra é uma coisa, joga no mesmo time, véi Olha a raiva que ele tá fazendo ele passar, véi Que raiva Que raiva o quê? Que raiva o quê? Como assim que raiva? Não tô entendendo também não Não tô entendendo Mata a porra do time Fica começando bosta Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha o corão, fila da puta Vai levar 80 de batada, viado Olha aí Olha o sniper lá em cima, tio Boa, boa Não dá de ter um alcorão aqui, viado Como assim, ó É o Bia ignorando Eu não tô entendendo a questão do Ará, não Perdeu Entendi, cara O cara tá em cima do prédio que a gente tava, véi Fica aí, Zan Fica aí de castigo, tá Ele lhe matou, foi zan Não, vamos jogar Agora dá pra jogar O trio dá pra jogar Vamos jogar videogame Pera aí Esse cara tá aí em cima, Joel Tem placa aí, Joel Tem um amigo dele que tá muito longe Isso aí deve ser observatório, viu? Toma cuidado Toma cuidado Eu vou lá na loja pra salvar esse filho de rapar aí Pode ir tranquilo Fábio, Fábio Não sei o que é aquele vermelho na loja não, mas vou descobrir agora Pode ir tranquilo Tem uma caixa de armamento chegando Ô Fábio Pode ir tranquilo, Fábio Pode ir tranquilo, Fábio Olha ele aí, amigo? Tá sem bala Cadê o time? Eu vou carregar O que? Pra te salvar? Ô Zanfão Eu vou me esforçar Não, vai salvar o Fábio E o Fábio? O que? Não, o Fábio ele... Eu ia lhe salvar, né? Ele que se sacrificou por você Vitor, compra todo mundo lá Vitor, você tem dinheiro pra comprar todo mundo, Vitor Compra a gente, Vitor Vitor, o Joel comprou a gente, você não vai comprar o Fábio não? Tem gente aqui nesse prédio, Zan O Joel tá sozinho comprando todo mundo, Vitor Isso, mas ele não tem dinheiro Você vai cair? Joel é da contabilidade, fica tranquilo, vamo lá Tô aqui, Joel, dentro do prédio Você tá aqui, Joel? Vitor, 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 vitor Acertou o cara, caralho, Vitor Vinho, é porque tem delay Tudo bem que você matou, velho Puta que pariu, tu errou muito o tiro, viado Olha aí, pingou os cara aí, tá vendo ali, né? Amanhã eu vou mandar um link no mouse pra vocês Tem que trocar esse mouse Ele é moral, mano, vem com esse mouse aqui Olha o cara aí, time Time, olha ele aí, ó Meu Deus do céu, pode tentar não, velho Meu Deus do céu, como é que sai aqui? Vitor, não acerta na tua frente pra citar ali, vi Vitor, não acerta na tua frente pra citar ali, vi Vitor, a gente tem que tentar, né, velho Pega uma arma de longe, pelo menos Time, alguém me ajuda Que mentira, velho Que mentira, velho Que mentira, velho Pega esse cara aí, pega esse cara aí Pega esse cara aí Caga na cara dele Ih, caga não, morreu Vai na loja, na loja, na loja Alguém me levanta aí Aí, o cara é amigo, é amigo, é amigo É Tech Tech essa porra É O que? Vai, Vitor Caga botar tiro, ele emperra Só tem um tiro Manda no link desse mouse aí, viu Que eu já não aguento mais esse mouse da Razer aqui Vai tomar no cu, velho Toda vez tem que desconectar e conectar de novo, velho Mas isso aí tem um motivo, Vitor É, quem formatou meu computador foi você Então o motivo é esse Ih, caralho Ah, escuta aí Já pra uma vez contrata o Fábio Né? Caralho E agora pronto Tá melhor né, que não deixa com o cabapode Caralho E nem a foto daquele viado do Jura Que nem a foto do meu watercooler Caralho Ainda tá aí, velho Tá, não sei mexer nessa porra não Foi pra tirar essa merda não Ainda tá a foto do cara que veio Deu a cadeira pra tu aí Tá ali ó Vou tentar dar uma foto ali ó Ah, na verdade não Meu Jesus Ele não sabe tirar a foto do watercooler, viado Eu não olho pra aquela merda só de vez em quando Quando eu vejo que tá aquele viado lá Já falei, velho Eu vou deixar a tua foto lá, rapaz Ele tá até hoje Aqui ó Mano o cu Ei, na moral, velho Diga esse seu primo que ele é frango, velho Mecaneca 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 de apoio Ele botou o... Mas não vai adiantar não, morcega Tá, tá desfocado, pô Tá foto do jeito que eu tirei Ah Aqui ó Caneca câncer do crank ali E aí depois, velho Eu tenho uma raiva quando ele mostra aquela porra Daquele boneco dele lá, velho Monequinho, bonequinho, bonequinho Aquele boneco dele vai se fuder, velho É da hora pra caralho Aí você olha pra cara dele Um velho de sei lá, 100 anos Você pega aqui o negócio Você leva o... Agora do seu bem mesmo é o que eu faço Tudo de groselha Eu tenho esse pôr de sei... Eee... 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 Obrigado.